Música Então, meu interesse pela música surgiu de maneira repentina, assim. Eu não sabia que eu sabia cantar e uma professora me descobriu no ensino fundamental ainda, com oito anos de idade, e percebeu que eu tinha a voz bacana, digamos assim, e resolveu me inscrever num concurso lá na minha cidade, de Caçapava do Sul, chamado FEMUC, e eu tirei o terceiro lugar com a música Cabo Toco, nessa época, da intérprete Fátima Gimenez. E depois de lá eu não parei mais de cantar, aos 13 anos eu fiz aula de violão básico, assim. E daí depois, aos 14, eu iniciei no barzinho e eventos fechados, assim. Quando eu vim pra Santa Maria, eu peguei tudo que eu podia de música brasileira, e aprendi sozinha ali na internet mesmo. Mas não deixei de lado o nativismo e, enfim, continuava participando de festivais e por aí foi, né? Todas as experiências que eu tive até hoje com concursos, TV em geral, foi um grande aprendizado pra mim, de não desistir, né? De sempre continuar aí acreditando na música, no sonho. E é isso que trouxe pra mim essa experiência aí. De dentro desse apartamento, o tempo parece não passar De dentro dos meus sentimentos, milhões de canções no ar E ninguém vai poder falar Como seguir meu caminho É, meu próprio mundo vou criar E o meu destino Não vou desistir de sonhar Nem de ir Pra qualquer lugar Que meu coração me guiar Sigo o caminho do sol Pra me encontrar Não vou desistir de sonhar Nem de ir Nem de ir Pra qualquer lugar Que meu coração me guiar Sigo o caminho do sol Pra me encontrar Sigo o caminho do sol Pra me encontrar Entrar no cenário da música Independente em Santa Maria Não foi fácil Eu não tinha muito conhecimento Mas a partir do coletivo Entre Autores Eu conheci Vários músicos, cantores Que trabalhavam já com um trabalho autoral E foi ali onde eu iniciei A composição Até então eu não Eu não compunha Só melodias E depois do coletivo Entre Autores Eu comecei a compor E dali em diante Eu não parei Comecei a escrever E colocar O meu sentimento no papel Digamos assim Todas as composições Que eu fiz Me marcaram muito Em algum momento da vida Mas acho que a minha voz Que foi a primeira Foi a que eu consegui Soltar mesmo a voz Ali com os guris Com o João Caneschi E o Cariel Nunes Acho que a gente fez Um trabalho muito bacana Que misturou Já começou misturando aí O Baião Com o Black Music Que é uma coisa Que a Pegada Torta Tinha e tem Muito disso Que a Jordana Tem muito disso Eu amo Soul Music Jazz Blues Essa coisa Da negritude Já começou Já começou A florar mais Esse empoderamento Foi surgindo Com o tempo Depois que eu cortei Meu cabelo Assumir meus caixons E foi cada vez mais Aumentando aí Essa autoconfiança Essa Esse Jeito de ser aí Espontâneo O pessoal sempre pergunta O que quer dizer O Aquário Por que esse título No CD Então O Aquário Ele é tanto No sentido De mapa astral Mas eu não sou de aquário Eu sou de gêmeos Mas é no sentido Do mapa astral Ali Do movimento Das ondas Da água Desse Desse caminho aí Que a gente está Trilhando E eu digo a gente Porque não estou sozinha Estou sempre aí Acompanhada De vários Profissionais Do meio da música E o Aquário Também no sentido De estar Num Aquário De estar No seu casulo Ali Protegido Entendeu Mais ou menos Nessa pegada O título Do EP Meu Aquário Está em movimento Assustado Corro contra o tempo Em furacão De pensamentos Minhas palavras Soltas ao vento Meu Aquário Meu Aquário Está em movimento Assustado Corro contra o tempo Em mim Furacão De pensamentos Minhas palavras Soltas ao vento Soltas ao vento Uma cidade Uma outra era Olho no espelho Reflexo Vejo o meu gêmeo Complexo Eu subverso em mim Eu por completo Enfim Meu Aquário O EP O EP Aquário surgiu Num momento De introspecção Minha Eu estava Mais caseira Nessa época Eu estava Mais voltada Para mim mesmo Para a música Enfim E essas composições Já estavam guardadas Há algum tempo Elas foram escolhidas A dedo Para estar nesse EP E foi Uma escolha Muito certeira Porque eu percebo Que todas as composições Falam muito sobre mim São muito intimistas E as pessoas Também se identificam Bastante Com as canções Do Aquário Mas elas Elas surgiram assim Todas as letras E músicas São de minha autoria E é isso aí Eu pretendo Lançar um single Fazer um clipe Com alguma música Do disco Já tenho em mente O próximo EP Não vou revelar nome Não vou revelar Como vai ser Mas vai ser um EP Um pouco mais calmo E é isso Que eu tenho para dizer Não fique triste Por eu não estar aí Com você Nada é eterno Sei que tudo acontece Eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim E eu vim para viver Mesmo que eu queira controlar o mundo Num segundo Um segundo e parar o tempo Pra te ver Tenho que seguir sozinha Meu caminho E tentar me refazer E tentar me refazer Pra mim Eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim E eu vim para viver Eu vim para viver E eu vim para viver E eu vou até o fim Errando pra crescer A vida é assim A vida é assim E eu vim para viver Eu vim para viver Eu vim para viver Obrigado.